Olá lindonas, como vocês estão? Gurias, tudo bem? Meninas, eu trouxe uma dica hoje de uma receita caseira super fácil de fazer, não venham dizer que não vão fazer porque é difícil, porque não é difícil, vocês viram? Vocês vão ver agora que não é difícil, porque só leva 3 ingredientes, e são 3 ingredientes que se você não tem aí em casa eu acredito que com 10 reais a gente compra, e dá assim muito resultado na pele, gurias, a pele fica muito lisinha que parece que a gente fez esfoliação, sabe? A gente passa a mão assim, a gente sente a pele bem aveludada ajuda muito pra quem tá com a boca rachada agora no inverno, que a gente sempre fica com aquelas pelesinhas, sabe? ajuda muito porque hidrata a pele, e as olheiras também diminuem, então a questão assim, se a gente quer muito resultado eu deixo 20 minutos, mas se a gente quer muito resultado, a gente pode deixar meia hora, 45 só que o problema é que ela endurece bastante na pele, tá? Então quanto mais tempo você deixar, menos vai conseguir mexer tipo sorrir e esquece, né? mas então é isso, gurias, são 3 ingredientes, ilumina muito a pele, ela fica, parece aquela pele viva, aquela pele jovem, sabe? porque ela deixa a pele respirar bastante, e ajuda muito, muito, muito eu quero que vocês façam, me mandem aqui nos comentários aqui embaixo o que vocês acharam, se deu resultado, porque é muito fácil e fica maravilhoso, confesso que quando eu achei esse vídeo perdido pra internet porque não tinha, era só com iogurte e mel, e não tinha o tal do ovo que eu coloquei ali na receita eu fiz sem o ovo, mas não dá tanto resultado, tá? então usem esses 3 ingredientes que eu indiquei que vai fazer muito resultado e fica a pele maravilhosa tô olhando pra cá, né? desculpa, não tô olhando pra cá, mas eu tô me enxergando no espelho gurias, então assim, façam ali, façam ali na casa de vocês que o resultado é magnífico, e vocês vão adorar me deixem aqui nos comentários, tá? então curta o vídeo e assista! gurias, então a gente vai precisar de um iogurte natural esse aqui já vem com mel, mas eu vou acrescentar mel também então os ingredientes são o iogurte, uma clara de ovo e mel, tá? então uma colher de iogurte natural se a gente colocar uma colher vai dar pra mais de uma vez pra gente usar, tá? mel também, a gente vai colocar uma colherinha de mel e o ovo, agora a minha pior parte é uma coisa que eu não sigo é só clara tutu 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 yes! eu vou usar esse pincel aqui pra pintar cabelo que aí a gente mistura assim, ó então gurias, a gente vai amarar o cabelo pra não cair essa misturinha no cabelo, né? pra evitar sujeirama sempre amar o cabelo eu tentei misturar com... só com o pincel aqui, mas demorou bastante então eu aconselho que vocês batem a mistura aqui com um garfo, uma colher e tal então eu vou usar esse pincel de pintar cabelo que é mais grossinho, né? essa mistura aqui, como eu falei, vai dar bastante então aí passam pra mãe, pra mana, pra tia, pra vó pra todo mundo fazer também, porque não dura muito eu acredito que no máximo dois dias na geladeira, né? então faz e já usa na horinha aí, pra não causar problemas então a gente vai passar em todo... cuidado pra não pingar, porque ele fica meio líquido assim, ó então a gente vai passar em todo o rosto, tá? sempre aqui do meio, puxando pra pontinha sempre do meio pra pontinha, em todo o rosto podem passar bastante aqui embaixo das olheiras também que ela ajuda a aliviar um pouquinho da olheira em cima aqui da pálpebra móvel cuidado pra não te cair no olho e aqui perto do cabelo também, bem pertinho da testa aqui, ó mas cuidado pra não encostar no cabelo então eu vou passar em todo o meu rosto e na boca também, tá? então eu vou passar em todo o meu rosto e aí eu vou passar em todo o meu rosto e aí Gurias podem puxar aqui pra baixo no pescoço, que também ajuda bastante pra não ficar aquele efeito muito máscara, tá? Então, ó, eu acabei de fazer o meu, passei em todo o meu rosto e sobrou ainda isso aqui, ó, bastante, estão vendo? Vou virar pra não cair, mas sobrou bastante, ó. Agora eu vou esperar 20 minutos, essa máscara, ela vai endurecer bastante no rosto, a gente vai notar que tá bem dura porque ela não vai nem conseguir sorrir, sabe? Porque ela endurece o rosto, então daqui 20 minutos eu mostro pra vocês como ficou. Então, gurias, agora tirei já do meu rosto aquela misturinha, então eu lavei o rosto com água e um sabão líquido, a gente já vê bastante diferença porque a pele não fica mais rúspida, ela fica super lisinha, parece que a gente fez uma esfoliação, ela diminui um pouquinho as olheiras e outro resultado magnífico é pra boca, a boca rachada agora no inverno, sabe? Ela dá bastante resultado pra boca porque ela fica super hidratada, vocês vão ver o resultado, assim, na primeira sessão que vocês fizerem, já vai dar pra ver o resultado porque a pele fica muito lisa, assim, é impressionante mesmo, é uma sensação maravilhosa. Agora pra finalizar a gente pode usar uma aguinha termal, alguma coisa assim, pra estabilizar a pele, sabe? Eu tô adorando essa dica, adorei bastante o resultado. Eu quero que vocês façam aí em casa e me deixem aqui nos comentários o que vocês acharam, se ficou legal na pele de vocês também. Não deixe de deixar o seu likezinho aqui embaixo, então deixe seu likezinho aqui embaixo, que é pra saber que você gostou, compartilhe o vídeo com as amigas e ajuda na divulgação do canal. Então por hoje é só... Beijinho gostoso na pontinha do nariz e outro no coração. Tchau! Tchau!